Os preços ainda não chegaram nas bandeiradas dos taxistas, mas devem ser alterados em poucos dias. O reajuste foi de quase 11%. Já faz dois anos, nosso reajuste é baseado em petróleo, pneu, carro, salário, e essas coisas tive reajuste. Então foi aonde que eu fiz a planilha que eu entrei com o reajuste. Segundo o presidente do sindicato dos taxistas, esse reajuste não deve prejudicar ou assustar o consumidor. Em uma corrida completa, o aumento será de centavos ou de poucos reais. Então acho que esse reajuste não vai trazer muita diferença para o usuário do táxi e acaba ajudando também nós no táxi. A bandeira 1 antes custava 3 reais e agora passa para 3,35, aumento de 35 centavos. A bandeira 2 custa 4 reais e agora passou para 4,47, aumento de 47 centavos. A hora parada antes custava 9,75, agora passa para 10,91, aumento de 16 centavos. A bandeirada custa 5 reais, agora passa para 5,60, aumento de 60 centavos. Os passeios de charretes também estão mais caros. O mais simples subiu de 40 reais para 48 e o completo de 120 para 150 reais. O nosso preço de charretinha já faz mais de 8 anos que nós não temos aumento. Agora vai chegando um ponto que vai subindo tudo, ração. A gente pode manter os animais bonitos, igual nós estamos mantendo, tem que pedir um aumentinho. Vai pedir um aumento de 30%. Quem utiliza os serviços oferecidos pelos charretistas de Poços aprova. Eles contam com um guia e alguém que pode fotografar os momentos que eles passam juntos. Acabei de chegar, vou começar agora, fazer alguns passeios aí, para a gente estar conhecendo melhor a cidade. Geralmente é uma volta, um passeio pequeno, quase, porque todos os turistas vêm de carro. Então eles aproveitam para dar uma voltinha na charretinha. Não vai fazer todos os lugares, muito difícil. Obrigado.